Mas aí eu fui ganhando uma grana e fui pegando a puta experiência. Claro, né? Aí, meu, eu fiz um monte de coisa ruim e aí fui aprendendo a fazer direito. Vinha uns maestros independentes. Aí, se meu estúdio cresceu, eu aluguei a casa da frente. Aí ficou um estúdio de 24 canais. Aí, um belo dia, apareceu uma banda pra alugar o estúdio, que era Utopia. Que nome horrível, né? Utopia. Eles eram de lá da região ou não? Eles eram de Guarulhos. Ah, de Guarulhos. É perto. É perto, né? É perto. Eles falaram, foi pelo anúncio que eles vieram ou indicação de alguém? Não, foi pelo anúncio. Pelo anúncio? Pelo anúncio. E aí, qual foi o papo deles? E aí, vamos gravar. Eu ouvi as músicas, tá? Pô, aí eu já era um pouco mais experiente, assim, tal. Você tinha já ouvido pro quê? É, eu já conhecia umas pessoas do mercado, tal. Aí o Dinho chegou pra mim e falou, pô, e aí, Rick, esse rock aí e tal. Só que a gente já tava no final dos anos 80. Ah, tá aquela... Eu falava, meu, já todo mundo faz esse rock. Já foi, cara. Isso aí já era. O que era o rock deles, basicamente? Ah, era basicamente uma mistura de Ira, Capital Inicial e um pouco de Legião Urbana. Era uma mistura. Meio protesto, meio... É, um papo cabeça, assim, meio furado, assim. Não era legal, mas musicalmente era bom. É? Musicalmente era bom. Isso você viu que já tinha uma qualidade lá. Mas a gente ficou muito amigo na gravação do disco do Utopia. Tanto que eles lançaram o disco, não deu em nada. Eles já tocavam, faziam show. Faziam show em Guarulhos. Chegou a fazer como Utopia, então. É, independente. Eles lançaram, bancaram mil cópias, deram pra família, tentaram vender, não vendia nada. Mas a gente ficou amigo. Então o Dinho passou a cantar nos meus jingles. Aham. Entendeu? O Bento ia lá, gravava umas coisas pra mim. Aí eu já tava mais evoluído. Eu chamava músicos profissionais. O Leandro Learte, do Arte Popular, era o cara que gravava os cavaquinho e violão de sete cordas nos sambas que eu produzia. Tinha o Fabinho, que era o percussionista do Negritude Júnior. Aí uma galera começando. Era a cena que viria a ser com os caras de sucesso. Mas a gente não tinha nenhum sucesso. A gente tava lá começando Nobody, né? Entendi. E aí, e qual foi essa chave que virou? Porque viram que não deu certo. Não, aí não deu certo, mas a gente continuou amigo. Vamos trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí eu chamei um grande amigo meu, assim, que era quase amigo do amigo de infância, que é o Rodrigo Castanho, pra trabalhar no estúdio. A gente começou a fazer masterização, aí... O que que é a masterização? Masterização é você pegar o som que já tá pronto, mixado, vamos dizer. Os canais todos separados. É, o cara junta tudo isso em dois canais. Tá. Na época eram dois canais. Hoje já tá 7.1.4. É? É, esse... Doideira de... Esse Dolby Atmos. É mesmo? É. Eu vi o 9.1.4... Eu não entendo essa... Por que 9.1.4? O 1 é o subwoofer? O 1 é o subwoofer e o 4 é o espaço. É o que tá em cima da sua cabeça. Que doideira. Então, 7.1.4, que é o mais usual, são 7 caixas em volta, 360, 1 que é o subwoofer e 4 que ficam em cima pra te dar a sensação de tridimensional do som. Que doideira. Que você tem o pan, né? Ali na mesinha, você põe pra esquerda, pra direita ou põe no centro. Agora você tem um pan que é binaural, que binaural significa isso aqui. É como se tivesse a sua cabeça, que você pode pôr o som aqui, 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 aqui ou aqui. Aqui não dá pra pôr. É. Por isso que é 7.1.4 em cima. Entendi. Você não ouve o som do esôfono. Tem umas experiências com fone que você fica louco, né? É. Eu tô nesse... Hoje... Apesar de pegar. Eu saí de lá do fundo da rua Pedro, do fundo do quintal, e hoje eu tô montando um estúdio de Dolby Atmos e eu tô mixando já em Dolby Atmos e estudando isso. Que legal. Então eu tô nesse processo aí. Mas vamos chegar nisso. Então vamos lá. Aí qual é a ideia que você chegar no do Mamonas? Como que... Isso é quanto tempo depois? Então aí o Rodrigo, que dividia comigo o estúdio... Sim. Essa época foi assim, né? A gente gravava 24 horas por dia. Fiquei 3 dias sem dormir. Cara, fiquei doente. Teve um puta perrengue no meio disso tudo. Mas um dia o Dinho falou... Puta... O Dinho tinha trazido uma dupla sertaneja pra gente gravar, pra ele ganhar um dinheiro. Que os caras iam pagar. E ele ia fazer o quê? Ele? Ele ia dar um percentual. Ele ia ganhar um dinheiro. Dá um percentual pra ele. Só que... Ele queria gravar um negócio pra tocar num churrasco. Ele falou... Rick, cara, eu vou... Era Sely e Campelo a dupla. Vou falar pros caras que não vai ter estúdio hoje. Que tem um problema aqui. Porque eu vou usar a noite pra gravar umas músicas aí pro churrasco. Beleza? Eu falei... Ah, beleza. Grava aí que eu tô preciso dormir. O Rodrigo vai ficar aí e gravar com vocês. Aí ele gravou durante a noite. Eu cheguei de manhã. O Rodrigo Castanho, que trabalha comigo até hoje. Ele tava careca. Ele tinha raspado o cabelo. Coisa de moleque. Aí cheguei lá e falei... Puta, meu Dinho. Grava uns negócios muito engraçados aí. Cara, puta, engraçado. Aí ele deu play pra mim num... Tipo esse aqui, assim. Sabe? Sei, tô ligado em cima. Fita cassete. Ele tocou a música do Dinho. Aí eu ouvi Pelados em Santos e Robocop Gay. Mas num arranjo meio Reginaldo Rossi, assim. Lento. Minas... Seus cabelos é da hora... Mas era tão engraçada a letra... Que aí me deu um estalo. Eu falei... É porque é difícil imaginar hoje, porque já teve Mamoras. Mas na época devia ser uma coisa muito louca. É bizarríssimo. Tipo, era um negócio estranho. Mas muito engraçado. Entendi. Porque a letra era sensacional, né? E o Dinho era o cara do caralho, engraçado, que é divertido. Aí quando eu ouvi aquilo, eu falei... Se a gente misturar isso com o rock do Utopia, vai dar bom. De novo, na ingenuidade. Claro. Na ingenuidade. Porque o mercado não tava esperando uma coisa assim. Mas deu um estalo. Não sei de onde deu esse estalo. Porque a coisa mais engraçada, mais próxima, seria o quê? O Traje a Rigor, que tinha feito sucesso lá atrás? Mas era outra pegada, né? Cara, tinha o joelho de porco, né? É, língua de trapo. Língua de trapo. Tinha esses caras. A referência de humor era essa. Mas aí, eu falei... Pô, eu liguei pro Dinho e falei... Dinho, cola aqui, meu. Aí eles vieram. A gente teve uma conversa na cozinha do estúdio. Que também eu lembro muito bem. Eu falando pra eles, ó... Se vocês misturarem essas letras com o rock do Utopia... E a gente fizer um disco inteiro, eu arrumo uma gravadora. O quê? E... Ingenuidade. Você deu uma trucada lá. Ingenuidade. Ingenuidade. Ah, eu me achava. Sabe assim... Eu vou conseguir. Eu tinha uma confiança no meu taco que ela não tinha muito embasamento, mas ajudava. Exato. E fazia as coisas acontecerem. E eles acreditaram. Não, e eles sabiam que eu era amigo de uns caras influentes do mercado. Eu realmente era querido pras pessoas. Eu falei, meu, grava uma puta demo aqui no estúdio. Essa música vai ficar do caralho. Eu vou mostrar pros caras. Boa. Eu não tava inventando nada. Eu tava acreditando de fato. E foi o que aconteceu. A gente gravou a demo. Quantas músicas? Quatro músicas. O Pelados? É... O Vira, que era do português. E o Jumento Celestino. Tá. Então eu fui as duas. Robocop Game e tal. Aí eu falei, vou mandar pro Arnaldo Sacomani. Liguei pro Arnaldo. O Arnaldo... Cara, eu tinha tanta moral que o Arnaldo falou, não, eu vou aí no estúdio pra ouvir. Falei, vem aí. Aí o Arnaldo foi no Midas. Eu botei pro... Ele falou, meu, isso é muito do caralho. Lindas do porra. Isso é legal pra caramba. O negócio já tava bem próximo do que foi? Ou era em abril? Já era o que foi. Ah, já era? Não foi regravado. O quê? Não, não foi regravado. Já era o que foi. Já era o que foi? É, nunca me perguntaram esse detalhe. Mas já era o que foi. A própria gravação. Mostrei pra ele. Ele mandou pra umas gravadoras e ficava me dando uns toques. Ó, fulano não gostou lá na Sony. Sei. Ah, chegou uma merda. O Warner? Não, não quer. Os caras acharam interessante, mas estão com medo. E aí o cara da EMI, que era o João Augusto, ele falou pro meu, o cara quer ir aí pra ver se isso é de verdade. Porque os caras estavam achando que era uma armação tipo o Sikis, Sikis, Sputnik. Ah, tá. O Rick inventou isso. Inventou pra uma banda que... Porque é muito bom. É. Eu falei, caralho, o cara achou muito bom e tá com medo, que é mentira? Aí veio no estúdio, conheceu os caras e falou assim, não, mas eu quero ver um show pra ver se vocês são de verdade. Vocês são do underground mesmo. O Dinho falou, cara, mano. Não tem show. Só o que nós fazemos é show no underground. Não tinha show do Mamonas. Ah, tá, não tinha show do Mamonas. Mas os caras tinham puta experiência de palco. Mas ainda não era Mamonas, não tinha o nome. Nunca tinha feito show de Mamonas. Não, mas não tinha nem... Quando você... Não, já era Mamonas. Ah, quando você falou da fita, já era Mamonas. Não, eu esqueci de um detalhe. Na cozinha eu falei, ó, só tem uma coisa. Não pode ser Utopia. Não pode ser Utopia, que esse nome é uma merda. Vamos arrumar outro nome. Aí na cozinha mesmo, o Samuel falou, não, a gente podia pôr Mamonas Assassinas do Espaço. Mamonas Assassinas do Espaço. É. Aí tiramos o do Espaço, né? Eu falei, ó, do Espaço não precisa ainda, mas Mamonas Assassinas é legal. É. E aí ficou... E o cara foi lá, para ver se era de verdade. O cara foi lá... E o lance do show, como que vocês fizeram? Então, aí a gente armou um show no Lua Nua, que é onde eles já faziam show. Tá. Eles só tocaram o repertório e fizeram um monte de graça. Foram vestidos todos com uns toque pelado, com uns discos de vinil na frente. Eu acho que eu vi essa foto, né? Nem estava com CD. Cara, é um puto humor legal eles tinham, cara. E o Dinho já tinha essa presença de palco ou ele foi ganhando? Já tinha. Já era aquilo. Já tinha. Já era engraçado. Já era cara de pau. Já era divertido. Já estava tudo bem... A base já estava pronta. Nada ali foi criado. Entendi. Só que foi criado foram as músicas, entendeu? E aí teve esse show, o cara pirou, contratou o Mamonas e o resto é... Mas ele já contratou e já apostando assim pra valer mesmo? Apostando. É? Apostando. E aí como que foi? Daí pra tocar em rádio e isso... Que foi muito rápido, né? Eu não sei esse gap. Foi rápido. Da gravação até o... Aí assim, a única coisa que o cara fez, ele foi mixar em Los Angeles. A minha mulher estava grávida e eu não fui na mixagem. Por que? Tinha que ser lá. Era muito... Ah, eu sei lá se ele queria ganhar um dinheiro do estúdio lá na gringa. Sei lá. Deu uma melhoradinha, mas não foi grandes coisas. E ele levou minhas mixagens pro cara copiar minhas mixagens. Então foi de referência e tal. E o cara fez lá. É. Sei lá o que que ele foi passear em Los Angeles. Acho que ele queria curtir. Sei lá. E levou os meninos pra mixar lá. Ficou um puta disco. Já era a gravação que a gente tinha feito. A gente gravou mais músicas aqui. E aí quando lançou, tem aquela história. Foi bateram lá na 89 pra tocar. O Luiz Augusto, que é um diretor artístico que era o cara diretor artístico da 89 na época. Abraçou, tocou a música e tipo... A Vira. Foi a primeira, né? Em 24 horas já era a música mais pedida da rádio. E aí... E de lá foi desencadeando pras outras. Aí foi pras outras. E aí os caras queriam que eles tivessem um empresário. Eu falei, como assim empresário? Eu sou um empresário. Não tinha esse papo ainda de você ser empresário ou já tinha? Mais ou menos. Mas era natural, né? Só que eu não tinha experiência com empresário. Mas a gente se fechou e falou, não. Vamos lá. Vamos aí. Aí eu chamei um amigo meu pra me ajudar que tinha uma estrutura boa. Que era o Sammy, da Sammy's Band. Que hoje é empresário da Gloria Group. É mesmo? É. É, um puta irmão. E aí a gente começou... Tipo assim, o Sammy pegou desde o começo. E a gente foi desenvolvendo o show. Eu cuidava mais da parte gravadora, programas de televisão, marketing. Ele cuidava do show, logística, venda de show, essa coisa toda. Então, mas o louco é que eles tocaram na rádio, mas ninguém tinha visto eles e a performance deles. Quando foi a primeira performance em televisão que deu aquele... Então, a gente fez um programa de televisão antes mesmo da EMI ter contratado. É mesmo? Porque eu, quando a gente fez a demo, eu contratei uma conhecida que era a divulgadora de televisão. Porque eu falei, se as gravadoras não gostarem... Tipo de assessoria? É, de assessoria. Se as gravadoras não gostarem, eu vou tentar fazer uns programas de televisão, tentar tocar numa rádio... E aí forçar... E aí forçar uma gravadora a contratar. Então eu tinha uma estratégia na minha cabeça. E aí a gente foi no Jô Soares. Porque o Jô pirou na ideia. Vocês foram antes, então? Antes da gravadora contratar. Tanto que quando a gente foi, o cara da gravadora falou... Não, vocês têm que assinar aqui logo o contrato. Senão vocês vão aparecer na televisão, vão aparecer um nome de gravadora, eu vou me ferrar. Não, te assina, tudo bem. Olha que louco. E vocês foram quanto tempo antes, então, no Jô? Tudo isso aconteceu no prazo de três meses. Então deve ter sido tipo um mês antes de assinar o contrato. Mas foi pro ar, então? Foi pro ar. E aí? Foi bem o Jô? Porra, esses caras foram chapolinos, o Jô Soares, cara. É verdade. O Jô Soares se apaixonou, cara. Foi ali que tudo aconteceu. Eu lembro disso. Toca o Vira lá, né? Toca o Vira. E só o Vira ou... Só o Vira. Tocaram só o Vira. Mas a entrevista foi sensacional. O Jim imitando o Lula. Cara, os caras contando as histórias. Pô, eu vou rever isso daí, cara. Tem no YouTube. É mesmo, que legal. Foi muito boa a entrevista. Aí o Jô pirou, os diretores. Falaram, vocês têm que voltar e tal. Aí outra televisão, essa amiga minha falou, pô, a gente consegue fazer outros programas. E eu lembro que a gente foi fazer um programa à tarde, antes do Jô Soares, que é aquele Mulheres na TV, lembra? Tô ligado. Era com as duas? As duas. Com as duas apresentadoras. A gente fez o programa Mulheres e o Dinho deu o telefone pra shows. Aí começou a tocar o telefone no estúdio, só que metade falava, que legal, vocês são demais, metade xingava. Que zizidio, tá na televisão? Os haters daquele tempo eram o telefone. O hater ligava na sua... Eu lembro que o hater... Uma mulher ligou assim, me xingou pra caramba. Eu falei, caramba. Porque ela achou que era... Isso era muita putaria, sei lá, porque o Vira era meio, né? Total, né? É, me passaram a mão da bunda, ainda não comi ninguém. E não comi ninguém, é. Sei lá. Enfim, é os haters, né? É. Os haters. Mas foi, então foi esse caminho. Primeiro o Jô e depois a rádio. E aí começou aquele evento que era, né? É, aí bombou. E show grande, qual foi o primeiro, assim, que você lembra? Cara, a gente teve um show num lugar que chamava Espaço Hollywood, aqui, que era tipo Vila Madalena, assim, cabiam umas mil pessoas, que a música já tava estourada e não foi ninguém. Aí o Dinho até brincava, galera, a gente falou que ia tocar no Hollywood e eles foram pros Estados Unidos. Por que você acha que não rolou, hein? Não tinha dado tempo de cair a ficha no público ainda. Mas o primeiro show grande foi interior de São Paulo, ou seja, Campinas, talvez. E de venda de disco, quando que começou a vender pra caramba? Pô, lançou vendendo pra cacete. Vendendo pra caramba. Lançou vendendo muito. Cara, na época que, assim, quando aconteceu o acidente, eles já tinham passado de um milhão de cópias. Eles são até hoje o recorde da indústria fonográfica brasileira. O disco que mais vendeu no primeiro lançamento. Então ninguém vai passar os Mamonas, jamais. Não, agora nem tem mais essa... Mas nem com a comparação do streaming com o disco, não chega nem perto. Não tem como, né? Porque era uma coisa de fenômeno mesmo, de todo mundo. Fenômeno. E não era uma música, eram todas, né? Cara, quantas músicas emplacaram aqui? Todas? Dez. Eu discutia em 13, 10 fizeram sucesso. Cara, todo lugar tocava, toda festa tocava. É, era... No carro, os caras tocando. Era reunir a galera e escutar, né? Era realmente uma coisa bem, bem grande. E você acompanhava? Como que era quando estourou? Acompanhava um pouco, viajava um pouco com ele. Mas você continuou com o seu trabalho ainda? Continuei com o meu trabalho no estúdio e fiz uma amizade muito grande com os veículos, né? Fiz uma amizade muito grande com o pessoal da televisão, com os apresentadores. Eu era o cara que marcava, né? Entendi. Então, com o pessoal da gravadora. Então, depois que aconteceu o acidente, foi o momento que minha carreira... Eu tinha saído do zero e ido para o 100. Quando aconteceu o acidente, eu voltei para o zero. Exato.